Eu fico impressionado, para não dizer revoltado, como a gente conhece pouco a história do Brasil. A gente conhece mais a história dos Estados Unidos na América do que a história do Brasil. Sabemos a história da guerra civil americana, sabemos a história dos presidentes americanos, sabemos a história da luta contra o racismo nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, a criação do FBI, tudo isso nós sabemos sobre os Estados Unidos e sabemos quase nada sobre o Brasil. Um povo que não sabe sobre sua própria história, não pode fazer história. Um povo que não sabe sobre sua própria história, repetirá os erros históricos. Na data de hoje, há 200 anos atrás, mais quatro revoltosos da Revolução Pernambucana eram fuzilados. Entre eles, salvo engano, o chamado Leão Coroado. Um oficial que comandou a insurreição, que comandou a Revolução Pernambucana em 1817 e que matou a golpe de espadas o comandante militar da região. De onde veio o termo Leão Coroado, de Pernambuco. A Revolução de 1817 de Pernambuco queria separar Pernambuco do Brasil e proclamar a República, com apoio dos Estados Unidos e da França. A França tinha interesse na Revolução Pernambucana, de criar um Estado independente, para trazer Napoleão para cá e de cá ele voltar para retomar o poder na França. Nada disso a gente sabe no dia a dia. A não ser que nos debrucemos sobre os livros de história, sobre os pesquisadores, sobre os que fazem tese, doutorado, mas não se toca nisso na dramaturgia brasileira, não se toca nisso na literatura, não se toca nisso no cinema brasileiro, no teatro brasileiro. Nada da nossa história, quase nada, sabemos. É uma coisa absurda. A repressão da coroa portuguesa, então sobre o domínio de D. João VI, foi brutal. Os preços eram esquartejados, fuzilados, mãos decepadas, cabeças arrancadas, espalhadas por todos os lados. Durante meses ocorreram as repressões. Na data de hoje, mais quatro foram fuzilados. Quatro revoltosos foram fuzilados em praça pública. Esta Revolução Pernambucana, que neste ano completa 200 anos, chamada Revolução Pernambucana, que antecede a Revolução da Confederação do Equador em sete anos, ela foi deflagrada pela elite pernambucana, militares, padres, intelectuais, senhores de engenho, que não se conformavam com a dominação portuguesa em Pernambuco, com os altos impostos, que não se conformavam com a mediocridade, com o arcaicismo das relações do Brasil, ainda dominado por D. João VI. Estentaram o apoio de vários outros estados brasileiros, os senhores de engenho de Alagoas tiraram o corpo fora, não apoiaram, e foi aí que Alagoas separou-se de Pernambuco, ganhou como prêmio de D. João VI ser um estado autônomo de Pernambuco, conseguiram o apoio de um senhor de engenho na Paraíba, que tomou a capital, mas esse senhor não teve a adesão do povo, o movimento em geral não teve adesão popular, as tropas portuguesas cercaram Recife por terra e por mar, e eles foram derrotados. Mas há que se registrar um fato muito importante e muito bonito na história do Brasil, que nos passa despercebido. É em 1817 que nasce a primeira mulher presa política no Brasil, a senhora Bárbara Alencar, presa na Revolução Pernambucana em 1817, torturada, presa, massacrada, durante anos foi prisioneira. Figura hoje no Livro das Heroínas Brasileiras, no Panteão Nacional das Heroínas Brasileiras, Bárbara Alencar, participou depois, depois de solta, ela participou ainda da Revolução da Confederação do Equador em 1824, e vai morrer em 1832 fora de Pernambuco, no Sertão Nordestino, perseguida, já com setenta e poucos anos de idade, continuando revoltosa, revolucionária e rebelde. Bárbara Alencar, esta senhora que vem a ser avó do escritor José de Alencar, primeira presa política brasileira. Quando, neste ano, a estilista Zuzu Anjo tem o seu nome escrito no Livro das Heroínas Brasileiras, também vale a pena registrar, na data de hoje, Bárbara de Alencar, a pernambucana a primeira presa política brasileira. Salve as mulheres revolucionárias, lutadoras do Brasil. E vamos aprender mais sobre a nossa história, mais sobre a nossa elite, mais sobre o nosso povo, este mesmo povo que aderiu pouco à Revolução Pernambucana de 1817. Esses conluios de elites estaduais que prometiam apoio às revoluções e tiravam o corpo fora depois, traindo os ideais. Mas isto é história do Brasil e isto nós precisamos conhecer. Um abraço. Um abraço.